Não come nada desde aquele dia. O que se passa dentro da cabeça de cada um é coisa que só Deus tem como saber. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí, tá todo mundo bem? Sim, valeu mesmo. Relaxa aí, eles estão vivos. E a gente vai ajudar eles. Quer dizer que você vai arriscar a sua vida? Se Deus não te salvar, eu prometo que salvo! Você tem mesmo um dom. A partir de hoje, você é um dos olhos de Miguel. Eu tenho... que... alcançar... Livio... Você vivia me seguindo por aí. Eu tenho um dos olhos de Miguel. 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 Tchau, tchau.